Então vamos lá. Já tô no terceiro, quarto vídeo, tá? Enquanto tá secando o azeite que eu já pintei, o vídeo da rolha e da salsinha eu já publiquei. Aí eu estou esperando secar aqui, ó, tá quase seco, tá? Pra mim poder fazer o vidro. Então enquanto isso a gente vai pintar esse pimentão que já tá por trás do pimentão vermelho. Ele vai ser o verde, ó. Então vamos lá. Eu vou usar verde musgo, verde veronese, verde pistache, mentira, verde maçã, verde pântano, preto e o verde pinheiro que eu tô pegando aqui. O pimentão ele é um pouquinho maior, então eu tô usando um pincel número 10 da referência 421, tá? Então nas partes mais claras, ó, eu sempre sigo a foto de referência, ó, aonde tem luz, tá? Aonde tem sombra. Então eu vou começar com o verde maçã e aplicar ele aqui. Quem vai tá acompanhando esses vídeos vai entender que eu nem tudo eu risco, como eu explico no vídeo que eu faço essa sombra aqui, eu nem tudo eu risco. Porém, quem tá aprendendo o certo é riscar como tá lá, ó, tá? Faz todos os detalhes pra saber aonde aplicar a tinta. Vou pegar meu verde musgo. E vou completar até chegar aqui nesse verde maçã, ó, aqui onde é uma parte de luz. Firmeza na mão, porque é uma parte que precisa entrar bem a tinta na trama do tecido. E já venho espalhando sobre esse verde, ó. Pego um pinguinho de verde maçã e passo por cima pra não ficar aparecendo o tecido. Aqui na borda que tá um pouquinho mais escuro, eu vou entrar com o verde pinheiro. Ó, veja que ele é um pouquinho mais escuro do que o musgo. Aqui na beiradinha também, ó. Pra fechar. Esses pingos de luz, eu sempre costumo pôr na pintura depois de tudo sequinho. Porque daí ele realmente fica branco. Porém, quando eu tô gravando, eu ponho na pintura ainda molhada, tá? E depois de seco, eu reforço ele. Porque, o que que acontece? Depois de seco, ele acaba perdendo um pouco a cor. Então, eu, depois de seco, daí eu reforço as luzes. Todas as luzes. E eu vou pôr, então... A luz de novo, ó. Onde tem... Onde é parte clara, ó. Volto. O verde maçã aqui. Completo com o verde musgo. Tô usando um pincel maior, porque aqui é um pimentão maior. Chego bem na beiradinha. E aí, depois de todo pronto, eu vou publicar essa pintura na minha página. Que a descrição vai tá aí no vídeo, tá? Aqui eu vou pegar verde pinheiro. Que é mais escuro. Um pouquinho de verde pântano. E já vou mesclando, ó. Que é a parte que tá atrás, ó. Como se fosse a sombra do outro pimentão. Peguei verde musgo. Não é nova aí meu pincel. Porque eu quero que uma cor entra na outra. E onde eu quero a luz mais clara, ó. Eu venho com o verde maçã. E ele automaticamente, ele se mescla, ficando mais claro, ó. Tá? Aqui, ó. Também eu quero mais claro. Pegou um pouquinho da tinta da sujeira do pincel. Mas ele não tem problema. Porque vai se mesclar. Tá? Verde maçã. Verde musgo. Esse, como eu falei no primeiro vídeo. Que eu expliquei. Esse pimentão aqui. Eu dei uma modificada nele. Igual não tá no risco, tá? Eu só fiz mais... Essa parte aqui. E aqui eu deixei ele mais comprido. Pra mim formar o risco. Lembrando que eu... Eu crio os riscos a partir de fotos reais. Ou algumas releituras que eu faça algumas modificações. Não vendo projetos. Tá? Respeito o trabalho de todo mundo. E não tenho condições de dar aula online devido ao meu trabalho aqui na fazenda. Mas quando sobra um tempinho, tô sempre ajudando. Realço aqui. Ficou verde maçã. Aqui tem outro boleadinho, ó. Já no risco, ó. Verde maçã. Verde musgo. O negócio de pincel, gente, é uma questão muito de hábito, de costume, de preferência. Tecido também. Esse aqui é um tecido da marca Guapex. Daqui da região onde eu moro. 100% algodão. Ele não tem só a largura dele. Não é... A largura não. O comprimento dele não é. Não dá um panão. Mas ele é de boa qualidade. Odeio pintar Oxford. Não gosto. Pincel, tecido, vai tudo numa questão de hábito. A parte mais escura, ó. Tô entrando com o pinheiro. Agora, a questão dos pincel, é bem uma questão de hábitos. Quem tem o hábito de usar um pincel lixado, vai pintar isso aqui de boa, de pincel com pincelzinho lixado tranquilamente. Deixa eu... Contornando aqui. Agora, eu vou lavar meu pincel pra tirar um pouco do excesso de tinta escura pra eu pegar um mais claro. Senão, vai manchar demais. Vou pegar... O verde maçã de novo. Já vou pôr aonde eu quero luz. Completo com verde. Musgo. Espalhando a tinta. Tem algumas meninas no grupo bem ansiosas, querendo ver a transparência. Praticamente tampou a tinta, tá vendo? Então, eu venho com um pouco de... Uma pincelada, ó. De verde maçã. E automaticamente, ele clareou. A parte mais escura aqui, verde pinheiro. Depois, eu vou dar um pouquinho de sombra com verde pântano em alguns pontos, tipo aqui, ó. Como aqui, ó, na foto, então tá aparecendo inteiro, né? Aqui não, porque eu coloquei... Desculpa. O alho na frente. Então, essa parte eu vou querer ela bem escura. Como se fosse sombra desse alho. Tá? Então, eu vou completar com o verde pinheiro. E bem encostadinho aqui com o verde pântano. Pra ficar sombra mesmo, tá? E quase não tem iluminação daí, porque é como se... É como não, é a sombra do alho. Tá? Torno a lembrar. Firmeza na mão. Mão mais abaixo do pincel. Leveza é mão mais acima. Pego um pouquinho do verde maçã, dou uma mesclada. Tiro o excesso. Verde musgo de novo. E vou completando essa pintura. Podendo, dependendo da pressa que eu tenho, da pintura. Essa eu tô fazendo totalmente sem pressa. Eu não acabo. Acho que não acabo hoje, porque daqui a pouquinho tem que ir pra cozinha fazer a janta do funcionário. Mas acredito que até amanhã eu consigo finalizar ela. Então, aqui, ó, eu quero escuro também, porque tá atrás, né, ó, do outro pimentão e atrás do alho. Então, eu quero bem escuro, pimenta, verde, eita que gaguejada, verde pinheiro e pântano. Eita, ó, eu quero escuro. Eita, ó, eu quero escekie. Dou uma boleada no pincel pra a tinta penetrar bem na trama do tecido, tá? E realmente aqui eu quero ele mais escuro porque é a parte da sombra, tá? Então agora eu vou pegar um pinguinho de verde pântano, aplico e esfumaço pra poder fazer a parte que eu quero mais como se fosse dando volume nesse pimentão, ó. Um pinguinho de tinta e espalho, tá? Ó, aqui eu espalhei aqui e desço aqui, ó. Aqui eu vou pegar uma isquinha de verde pântano, encostar um pouquinho no preto pra mim fazer o boleadinho aqui, ó. Aqui eu ponho o restante da tinta, pego uma isquinha de preto e já sombrio aqui, deixando mais escuro. Aproveito bem a tinta do pincel. Aqui também, ó. De quininha, pega a tinta na quina do pincel, ó. E aproveita essa tinta dando o movimento do pimentão. Aqui também, ó, tem mais um boleadinho. Só com a sujeirinha que sobrou do preto e do verde pântano, ó, eu já dou o formato. Realça onde eu quero mais escuro. Veja que eu não peguei tinta, ó. Eu fui aproveitando o resto dessa tinta. E espalho. Dando o formato nesse pimentão. Aí, ele tem uns pingos de tinta branca, como eu falei, que é a luz. Eu vou vir com o branco. Branco puro. Eu vou molhar o pincel. E eu vou pôr esse branco aonde eu quero, ó. Pingos mesmo, tá, ó. Aqui tem uma luz, ó. Pingos, ó. Aqui tem outra luz. Aqui tem outra luz. E venho dando as luzes aonde eu achar que devo dar. Aonde tá mais fraco de luz, ó. Aqui eu dou só uma sujeira de branco, ó. Como eu modifiquei esse pimentão. Aqui tem uma luz, ó. Gente, desculpa, eu tava filmando em um lugar errado. Aqui, ó. Eu pus esse branco, ó. Lembrando, igual eu falei no começo do vídeo. Branco puro, tá? Depois de seco, você vem dar uma realçada nesse branco, ó. Dá mais uma pincelada nele sequinho. Aqui só a sujeirinha, ó. Quero que fique mais apagadinho. E aqui eu vou dar um pingo, ó. Aí agora a gente vai tentar pegar um pincel menor. E aí a gente vai pegar o verde maçã. E vamos fazer o cabinho. E essa borda aqui, ó. Põe o verde maçã na bordinha todinha. Que é onde tem a luz, ó. Sempre seguindo a foto de referência. Vai pegando o jeito de onde pôr luz, onde pôr sombra. Eu tô usando verde maçã. Agora eu vou usar o verde veronese. E vou acabar de encher aqui, porque depois eu dou o formato. Verde veronese agora. Depois eu dou o formato com a sombra. E acabo de preencher. Mesclando toda. A tinta uma na outra. Aí agora eu vou pegar o verde pinheiro. Vou... Dar a sombra aqui. E... Do galinho, ó. Lógico que igual não vai ficar, gente. Como eu sempre falo. Nunca fica igual. Mas a gente tenta chegar próximo de uma realidade. Só que aqui eu apaguei a minha luz, ó. Eu realço com o verde maçã, ó. Pego o verde pântano, onde dá mais escurinho. E aí... Agora eu lavo meu pincel. Vou pegar um pouquinho de branco. Agora eu esqueci de dizer que eu tô com o pincel número 6. Um pouquinho menor, tá? Eu vou dar uma luz. Ó, aplico a tinta e espalho, ó. Ó, veja que eu vou criando formas, ó. Só a sujeira da tinta, ó. Já faço aqui, ó. Preciso pegar um pouquinho de tinta, pego. Pronto. Pimentãozinho pronto. Lembrando que depois de seco eu dou uma realçada nesses pingos de luz. Que dá mais a... Fica mais próximo do real, tá? Ó. Lembrando que eu modifiquei esse pimentão. Então eu fiz da minha forma. Aí aqui, ó, pego um pouquinho de branco. E vejo onde eu quero. Ó, dá o formatinho aqui, ó. Só com a sujeirinha de branco, ó. Beleza? Mais uma parte, mais uma etapa pronta. Agora o próximo vídeo eu vou fazer a transparência que já secou. Beleza? Até mais.